E olha só, a AB recebe denúncias sobre falta de vagas para crianças com autismo em escolas públicas da capital. Com o período de matrícula chegando e o retorno das atividades escolares, alguns pais estão enfrentando dificuldades para conseguir vagas em escolas públicas. A justificativa seria a falta de estrutura e de profissionais qualificados para suprir a demanda e acompanhar as crianças com autismo em sala de aula. O advogado, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem um filho que é autista. Ele explica que é um direito da criança ter acesso à educação e que quando esse direito é cerceado de alguma forma, a justiça deve ser acionada. O principal motivo tem sido, inicialmente, a negativa da matrícula. O pai chega para matricular a criança e os responsáveis das escolas falam que a pessoa não tem vaga. E, em segundo momento, eles até garantem a vaga, mas já limitam o acesso à criança, dizendo que não tem um profissional especializado, que não tem a sala responsável de recursos. Então, ou é na parte profissional ou na parte de infraestrutura daquela escola, o que faz ali, impede que a criança frequente a escola de uma forma positiva, que tenha uma qualidade de ensino razoável dentro da limitação dela. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui da OAB, apura, atualmente, cerca de 45 denúncias. Mas, antes de ingressarem com a ação civil pública desses casos, a OAB achou melhor chamar para um diálogo o Estado e a Prefeitura a fim de encontrarem uma solução para o problema. Muitas famílias estão relatando que também estão com a mesma problemática. E a ideia é que nós tenhamos ainda essa semana, ou no mais tardar, no início da semana que vem, essas reuniões para levarmos a conhecimento das secretárias, tanto municipal quanto estadual, dessas famílias, para que nós consigamos resolver essa questão de uma maneira branda, pacífica, onde o objetivo maior aqui é que essas crianças estejam dentro de sala de aula com o seu suporte necessário para poder, enfim, aprender e ter uma qualidade de vida. Bom, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho, a pasta não trabalha com contrato, sempre será por meio de concurso público. Os aprovados no último concurso para o cargo de cuidador especial já foram todos nomeados. A Rede Municipal de Ensino atende crianças com transtorno do espectro autista e a prioridade na chamada escolar são os alunos da educação especial. A CEMED diz ainda que dispõe de uma equipe específica que realiza todo o atendimento voltado para a educação especial. Além disso, a pasta realiza formação para capacitar cada vez mais os profissionais para oferecer um atendimento inclusivo e de excelência aos estudantes. A CEMED diz ainda que em 2022 foram 951 crianças com terra atendidas na rede municipal, contando com 94 cuidadores estatutários e 662 profissionais de apoio escolar. Além dos cuidadores e profissionais de apoio, a CEMED explica que conta com 55 professores que atuam diretamente nas salas de recursos, oferecendo atendimentos especializados.